A Operação Independência 2021 nas rodovias federais do Piauí teve início às zero hora desta sexta-feira e segue até a meia-noite da próxima terça-feira, dia 7. O objetivo da ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal é reforçar o policiamento ostensivo e preventivo para garantir a segurança viária durante o feriado. A expectativa da PRF é que haja um aumento no fluxo de veículos em todas as rodovias do estado nos próximos dias, sendo que é esperado uma movimentação mais intensa aqui na BR-343 e na BR-316, rodovias que dão acesso respectivamente às praias no litoral norte e às cidades na região sul do estado. Os principais destinos aí que no nosso caso é o litoral do estado, ali a região de Piripiri e no sul do estado aí nas regiões de Picos e Floriano. Como o nosso maior fluxo é para o litoral do estado, durante todo o feriado no litoral a PRF vai estar fazendo fiscalizações e rondas, principalmente no trecho entre Parnaíba e Luiz Correia. Na rodovia 316, o enfoque serão as regiões urbanas de Picos, onde haverá esse reforço na fiscalização de alcoolemia, a região urbana de Floriano e também as regiões de Bom Jesus a Cristino Castro, que é uma região que comumente tem muito para a área de lazer, os banhos, os poços jorrantes lá, os hotéis com seus banhos artificiais. Em setembro do ano passado, o balanço final da Operação Independência 2020 registrou 23 acidentes, sendo 10 de natureza grave, 24 feridos, 3 óbitos e 24 pessoas acabaram detidas por cometer infrações nas rodovias do Piauí. Para evitar cometer infrações e acidentes ao ingressar nas rodovias, o inspetor da PRF orienta os motoristas a ficar atento à sinalização nas vias e sempre fazer uso dos equipamentos obrigatórios de segurança. Antes de viajar aquela revisão de rotina no veículo, dos itens de segurança, freio, pneus, sinalização, durante a condução a gente pede o uso dos equipamentos e aqui a gente ressalta o uso da cadeirinha para crianças, o uso do capacete para condutores e o uso do cinto de segurança que é para todos os passageiros do veículo. Então, a obediência à sinalização, a obediência ao limite de velocidade e, sobretudo, cuidado nas ultrapassagens. No período noturno, cuidado com, infelizmente, ainda um problema recorrente, que é a questão dos animais nas rodovias para conduzir o veículo. Você tem que, além de ter a CNH, tem que estar com ela em dias por conta dos exames de saúde. Então, revisa aí sua documentação, tanto a do veículo como da habilitação, se está ok, que com certeza você fará uma boa viagem.